O Senado aprovou nesta terça-feira a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Senado aprovou em votação simbólica o decreto de intervenção no Distrito Federal, válido até o dia 31 de janeiro e restrito à área de segurança pública. Esse decreto foi assinado pelo presidente Lula no domingo e também foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade. O motivo é a invasão e a depredação das sedes dos três poderes. Mais de 1.500 pessoas envolvidas nesses atos antidemocráticos foram levadas para a Polícia Federal. Até a noite de ontem, segundo a PF, 727 pessoas foram presas e 599 liberadas, em geral idosos, pessoas com problemas de saúde, com crianças e em situação de rua. Os procedimentos estão sendo acompanhados pela Defensoria Pública da União, pela Ordem dos Advogados, entre outros órgãos. E em 24 horas, o e-mail criado pelo Ministério da Justiça, o denuncia.mj.gov.br, recebeu mais de 50 mil denúncias com links de redes sociais, vídeos e outras informações sobre os invasores. Os dados dos denunciantes, eles são mantidos em sigilo. E Brasília está recebendo já os reforços policiais de outros estados. 233 policiais já estão em Brasília e outros 418 são esperados ao longo da semana. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você.